Mas eu não volto pra sua empresa jamais. Nunca mais. Que seja, a culpa é minha por ter vindo. Eu não devia ter aparecido aqui. Papai. Depois de tanto aborrecimento, eu tinha que encontrar você. A questão da casa está encerrada. Quem está oferecendo a casa pra você? Um dia você vai voltar implorando na minha porta. Eu juro que eu não vou, papai. Eu sou uma pessoa tão teimosa quanto o senhor. Eu sou o seu filho. Eu sou o seu filho.